BLUE! 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 O Day Keep Pass foi incrível. É um show espetacular. Adorei. Lembra o clássico, mas com a alma viva do som de hoje. E eu sei que o tempo é o que é, e eu sei que o tempo é o que é. E se eu puder ir embora, eu vou descober, mas eu vou descober. Eu vou descober, mas eu vou descober. Isso é meu próprio tipo de futebol. E eu sou meu próprio tipo de futebol. É um tipo de futebol. É um tipo de futebol. Fique bom.